Olá, sou Gidelberto. Estamos na comunidade Agrovila, pertencente ao município de Prado, no extremo sul da Bahia. Comunidade Agrovila está situada às margens da BA489, rodovia que dá acesso aos municípios de Prado e Itamaraju. Comunidade Agrovila dá acesso a outras comunidades e também aos povoados do município de Prado, principalmente Corumbau e Cumuru-Xatiba. A comunidade Agrovila foi incorporada ao município de Prado em 1896, quando ainda era uma pequena aldeia, composta por índios, tupis e guaranis. A comunidade Agrovila foi incorporada ao município de Prado em 1896, quando ainda era uma pequena aldeia, composta por índios, tupis e guaranis. A palavra guarani, na língua guarani, significa guerreiro. Comunidade Agrovila é um aglomerado de pessoas entre sítios, fazendas e chácaras. Comunidade Agrovila é relativamente grande, tranquilo, ordeiro, de povo humilde, feliz e trabalhador. Até 1952, a Bralanda, em Guarani, foi uma das principais responsáveis por promover o desenvolvimento econômico no sul da Bahia e incentivar o povoamento de território com suas atividades de desmatamento intensivo, abrindo espaço para implantação da agricultura e pecuária na região metlém de vestidores do Espírito Santo e Minas Gerais. Consequentemente, a perda de vegetação nativa acelerou-se, provocando profundas transformações geográficas, sociais e ambientais no território, em um espaço de tempo relativamente curto. A Bralanda era a maior fábrica de compensados da América Latina, que utilizava de suas atividades de extração madeireira no sul da Bahia, como alternativa para obtenção de matéria-prima e mão de obra barata. Ela possuiu enorme estrutura de produção que formava uma rede que começava no arrancar das árvores, em mata fechada até os portos, onde seguiam tacos, lâmanas de compensado para móveis e outros, além de madeira bruta para abastecer principalmente o mercado europeu. Também, Comunidade Agrovila está a poucos quilômetros da Reserva Florestal, Parque Nacional do Descobrimento e da sua vizinha Comunidade Pontinha e demais sítios e fazendas adjacentes. Comunidade Agrovila está distante de sua sede, Prado, cerca de 35 quilômetros de rodovia asfaltada, em boas condições, porém sem acostamento. As principais produções da Comunidade Agrovila são eucalipto, caulim, lavouras de café, cana de açúcar, feijão, mandioca, pão caseiro, beiju e pecuária. Comunidade Agrovila ostenta vários e grandes galpões em diversos locais paralelos ao longo da estrada de arenito, para guarda e estocagem das produções dos diversos poceiros, proprietários de sítios, fazendas, chácaras e condomínios. À imagem dos caminhos principais, encontramos mercearias, bares, igrejas, casas de farinha, açougues, farmácias, borracharias, rios, lagos e açude de todos os tamanhos e profundidades. Também há várias opções de lazer, esportes e cultura, bem como diversas casas de entretenimento e vários campos de futebol. Os visitantes e turistas podem ser acomodados em pensões e restaurantes modestos ou podem alugar casas disponíveis para temporadas em diversos pontos da comunidade. Os pontos altos das colheitas na comunidade Agrovila são os meses de abril, maio, junho e julho, ocasião que promovem e comemoram a festa do milho. Também os prefeitos, demais políticos e administradores locais promovem os festejos juninos com danças, quadrilhas e queima de fogos de artifício e fogueiras. Comunidade Agrovila possui pistas para as práticas de ciclismo e motociclismo, onde nos finais de semana, feriados e dias festivos, pessoas das redondezas vão disputar corridas e partidas entre jovens e adultos. Comunidade Agrovila possui várias escolas do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano do primário. Mercado de emprego na comunidade Agrovila informal e os salários são pagos pelas cooperativas e empresas de processamento de frutos e cereais. Outros são pagos pelos fazendeiros em troca de serviços braçais. A grande maioria dos trabalhadores não tem carteira assinada e não pagam planos de saúde. Existem na região duas empreiteiras de estação, existem na região duas empreiteiras de estação de arenito e caulim, mas a demanda é maior, mais a demanda, mais a demanda é maior que a estrutura dessas empresas. Mas mesmo assim, com tantas dificuldades, comunidade Agrovila é um povoado pacífico, com baixa criminalidade e também com uma taxa aceitável de mortalidade adulta e infantil. Quando estávamos na comunidade, fomos convidados para pescar e nadar nas muitas lagoas e açudes que banham essa imensa Agrovila. Neste dia o tempo estava muito bom, com sol forte e céu sem nuvens. Vale a pena morar nessa comunidade Agrovila. Ficamos imensamente impressionados com a paz, a alegria e a cordialidade das pessoas da localidade. Algumas pessoas da comunidade todos os dias, após os serviços no campo, vão às lagoas para pescar em jundiais, tambaquis, corróis, piaus, tlaíras e tilápias. Todas as lagoas têm peixes em abundância e a maioria das pessoas pescam de vara e anzol e outros de tarrafa. As crianças da comunidade Agrovila são muito alegres, saltáveis, dóceis, sorridentes e respeitosas. A comunidade Agrovila possui pastos imensos e verdejantes e totalmente banhados por riachos, córregos, rios e selos afluentes, além das famosas e tão necessárias lagoas e açudes de águas cristalinas e que se refletem como espelhos. Mas você pode estar se perguntando o que são Agrovilas? Agrovilas são comunidades formadas na agricultura locais, com cultura e educação bem definidas. Estes núcleos, conhecidos como Agrovilas, dispõem geralmente de cooperativas e são os principais reconhecidos de diversas cidades formadas no início do século. Também a maneira mais barata de viabilizar a geração de empregos e renda do campo. Verdadeiramente a comunidade Agrovila é um lugar bom para se morar e viver, pois com certeza terá muita paz, tranquilidade e a felicidade de viver bem, respirar puro e em contato com a maravilhosa criação de Deus. Se você gostou deste vídeo, dê um like. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado. Volte sempre.